Vamos lá, meu irmão. Ui! Ui, ui, ui! Na me parou, né? E aí está. O que é isso? O que é que é muito ruim? Olha como o que é que é muito ruim Boa! Meu dia! Que hora tem de noite, minha vida Quero não te vá com isso? Meu nome Aciie o pecado de dulona O que é que é muito ruim? Uff, tenho cá de cima Há que aprovechar de removerle toda a pintura esta vieja de anteriores Para que Seja mais Pintura Veja que a hora A que quede bien 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 E aí porque e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.